Entrando aqui no curral, pessoal. Entrando no curral aqui, ó. Aí, feira... show de bola, hein? Feira topada mesmo. Tem uma saquinha aqui, tem gado aqui. Vamos vir aqui na frente. E aí, mano, tudo bom? Esse aqui é o teu gado, hein? Tudo bom? Passar o preço pra gente aí de gado? Quatro e quinhentos. Dois pretinhos aqui. Quatro e quinhentos esses dois pretinhos? É, anuvilha aqui. Anuvilha, qual o preço? Dois e duzentos. Dois e duzentos. Tá bom. Deixa bem direito aí, tem que o pessoal ver aí. Dois e duzentos anuvilha aí. Será que tu meteu? É, dois e duzentos. Do rapaz, hein? Obrigado aí, viu? Valeu. E eu cortei o nome também, né? Meu nome do boi? Morô. Morô. Era a junta, era Morô e Moreno. E qual o preço desse boi? Quatro e quinhentos. Aí. O boi morô. Quatro e quinhentos aí, viu? Quatro e quinhentos, viu, pessoal? É um boi na faixa de quantos arroba? Quintos. Quintos. Quintos arroba. Quintos. Seis e quinhentos. Seis e quinhentos essa pareia aqui. Seis mil e quinhentos aí, pessoal. A pareia aqui, ó. Seis mil e quinhentos. E esse outro aí, esse outro aqui. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Esse pro guete também? É, eu não. Já é do rapaz ali, né? Obrigado, viu? Esse moleque de casa. Olha, olha aí. É do senhor aqui, padrão? É. Qual o preço? Onze e trezentos. Onze mil e trezentos. Mão você de carro, hein? Pronto. Onze e trezentos, pessoal. Vou dar um giro aqui. Onze mil e trezentos aí, ó. Onze mil e trezentos. E aí, hein, boa. Tudo bom? Tem esse gado aqui também? É. Qual o preço desse gado teu? Tanto preço aí. R$1.700 a R$2.500. R$1.700 a R$2.500. R$1.700 a R$2.500. R$1.700 a R$2.500. Assim, vamos juntinho nessa que tá custando quanto? R$3.400. 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 A gente precisa o gado dele aqui, ó. Primeira. É duas novinhas, né? É. As três. A gente tá pedindo quanto? É a R$2.500. Essa daí. Essa aqui é a R$2.500. Essa aqui é a tua também? É. Essa aqui é quanto? É a R$2.500 pela outra. R$2.500 uma pela outra. Essa parede também é tua? Ó, depois nós vamos ver se tem aí. Essa parede é tua também? É, não. É só isso daí. É só isso aqui, né? É só isso aqui, pessoal. R$2.500 uma pela outra. Pode mandar aí o alô. Alô pro pessoal de Patos. Já tem quantas mil vinhos? Já tem cigarro. Paulinho de Lioza. Toda turma de lá. Tominho lá em Catingueira. E Zé Moendo. Na hora. Valeu, viu? Estamos aqui, pessoal. Fila a primeira vez aqui na fila de Breginho, Pernambuco, viu? Fico bem perto da divisa já da Paraíba. Sabe quem é esse cara aqui? É do menino da Foveira, cara. Ele tá aí, não. Ele foi tomar café. Valeu aí, viu? Valeu. Olha aí, pessoal. Bastante cara aqui, viu? Nós estamos no pátio. Daqui a pouco a gente vai dar uma volta aqui também nos curral. Vamos lá. Um minutinho. Baratasso, Baratasso. E aí, tudo bom? É teu alguém indo? Não. Sabe quem é? É daquele reino chapéu de saia. Dele ali. Vamos ver aqui, viu? Vamos ver o outro lado ali. Nosso amigo Tassu tá aqui, ó. Pedro da Florença aí. Resistente também, né, Tass? A feira. Oi? Tá registrando a feira também, né? Pra postar lá no canal. É, já registrei já. Aí tá certo. Já Isson também tá ali, ó. Olha onde ele tá ali, ó. Filma. Tendo potência. Olha aí, Tassu. Deixa eu ver aqui. Qual o preço desse juntinho aqui, meu patrão? Qual o preço desse garrotinho? Oi? 2.400. 2.400. 2.400. 2.400. Esse aqui também é do senhor? Esse é o melhor do senhor. Tem um melhor do bonito. Tá pedindo quanto nesse juntinho? 7.400. 7.400. 7.400. Tem a mãozinha de carro ou só de corda? É, a mãozinha pronta. 7.400. 7.400. Chegando aí, pessoal. Mais gado. Ia cedo, ó. Olha. Chegando gado aqui, ó. Mais gado aqui nessa carregadeira. O que é que tá aqui, ó. A feira tá bombada hoje. Tá bombada. A feira tá boa, viu. Chegando bastante gado, viu. Olha. Como é que tá aqui o parte aqui, ó. Pra vocês ver. Uma ordem aqui, né. Vamos seguindo. Vamos dar uma pesquisada ali também no escurral, pessoal. Chegando galho. Feira muito boa, viu. Feira topada mesmo. Dá um forte abraço aí. A Valmir da moto. Peça Silva. Frigo de Silva. Aqui tem uma barraca de lanche aqui Frigo de Forais Gugu do Espetinho Sando e Valéria que é os que veio esse lanche Leandro da Pomonha Meu amigo Amarim da Ração também Forte abraço Vamos entrar aqui no curral, pessoal Vamos entrar aqui no curral pra nós ver aqui, pessoal Vamos entrando aqui dentro aqui Deixa eu passar aqui, gente, pô Vamos entrando aqui, ó Vamos entrar aqui nesse curral pra nós ver aqui Vamos entrar aqui nesse curral pra nós ver aqui, pessoal Barraca de lanche aqui na frente Olha aí, cara aí Olha aqui, pessoal Entremos no quad do nosso amigo Naldon aqui Olha aí, tá bom, né Naldon tá aí negociando aqui, ó Na filha aqui Que eternário que vamos perguntar o preço aqui, pessoal Olha o touro, ó, bonitão ali, ó Naldon, aí tá negociando Deixa eu terminar negociar aqui pra nós perguntar o preço aqui O touro, ó Naldon Tá bom mesmo, né Naldon? Vim visitar o Bregin Feira boa, viu Feira boa E tá começando a chegar a casa agora O Bregin já posso ficar perdendo aqui, tá em casa Na hora Reinizando a feira, né? Foi E passou quanto tempo fechado aqui? Dois anos Dois anos, vixi Muito tempo, né? Se Deus quiser, ela vai vir agora, né? Se Deus quiser Que é uma feira boa, viu? A gente é gratuito porque a gente é quinta-feira aqui É uma feira boa E a gente veio pra divulgar aqui Se Deus quiser Toda semana aqui tá uma feira boa, viu? O seu planalto é uma régua Isso é uma importância grande Porque a gente tá divulgando a nossa feira Deixei Pra que ele atraia os compradores, vendedores Na hora Você passava o preço aqui do seu galá Pra gente aqui, Naldon? Na hora, meu amor Qual é o seu aqui? Esse aqui é teu? 5.300 5.300 É um boi na faixa de quantos é roubo, Naldon? Pois é, usando uma rouba Foi, é um bonito, viu Pode passar nos outros aqui Quais os outros? Aí tem essa novilha ali, ó Essa novilha, Nellore Essa novilha, Nellore Essa novilha tá da caixão de quanto? Essa novilha solteira Aí tem essa boiada branca, aquela novilha E tem aquela outra novilha grande lá também É uma parede de hoje, Nellore? É Qual o preço desse de hoje? É 12.500 12.500 Boiada boa, viu? As duas novilhas aqui é tuas, né? É, essas duas novilhas são minhas, touro É como essas novilhas? É 7.600 as duas 7.600 Vai ter o preço pra vender A gente pede assim E tem o maior do rebanho que é o tourão lá Tourão bonito, viu? Tourão na faixa de quantos é roubo? Tourão tem aí, rapaz, 24 roubo O chão grande, viu? Bonitão, viu? Aí tá pedindo quanto nele? Eu pedindo 6.500, é... É 6.500, 6.500 quanto eu venho 6.500? É O rapazinho tá uma agitadinha ainda Tourão bonitão, viu? É, Loro Olha Esse é o cara lá Novilha boa Novilha não é o primeiro, viu, Nadão? Boa Aí Muito obrigado Olha o outro aqui dele, ó Novilha topada Deixa o contato aí, Nadão Contato é 996-21-43-73 É 87, viu pessoal? Fala com o Nadão aí Tem mais caridade de casa O outro aqui é do quase 9 do filho Na hora Vou perguntar o preço aí, lá ali Valeu, Nadão É um prazer me ver você aqui na nossa cidade Na hora Prazer é tudo meu, viu? Que prazer Interessado, só ligar pra eles, né? Eu mandei pra... É vanda lá do Russo A minha é seu fã Família da Lagoa da Gurema Na hora Mandar um abraço pra João de Deus, né? João de Deus João de Deus Teve doentinha esse dia Tá sem bacana Melhoras pra ele, né? As xíadas é paraíba, já Que é aquela turma toda Além de duas turmas da Lagoa da Gurema João de Deus, lá Na hora Valeu Tem que filmar os amigos aqui, ó Olha os amigos aí, ó Manda um alô pra Santa Cruz A minha família Bora lá em Brasília Aqui o meu pai Aqui Clube bem chato Olha os amigos aí Obrigadão, você, cara E o seu canal, direto Aqui pra Brasília São Paulo São Paulo, Santa Cruz Caru Jaru Pessoal assistindo Graças a Deus Pode abraçar todos, viu? Valeu, Pedro Valeu, viu? Obrigadão mesmo Malu A gente vai dar uma olhada aqui, pessoal E aí vaqueira, qual o preço da Juntinha? R$8.200 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 Olha, gente Torão bonita aqui R$8.200 Essa vaquinha também é tua ali, não? Eu vim tu com ela aqui Qual o preço dessa vaquinha parida? R$6.500 R$6.500 Sabe quantos litídeos de leite tá dando? Rapaz, quem sabe que ali é o verde Só o verde, hein? R$6.500 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 Bora parei aqui, que bonita, viu? Valeu aí, viu? Olha aquele Olha a vaquinha aí A vaquinha é muito bonita, viu? Olha a vaquinha Vira do gado aqui, hein? Que brejinho, pessoal Acontece aqui todas as sexta-feira aí, ó Feira primeira, viu? Feira muito boa Vamos seguir na pesquisa